Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra dizer pra vocês que esse vídeo não era pra ter saído no canal Foi só uma partida aleatória Que eu joguei comigo e daí eu resolvi postar porque ficou da hora Então, cara, eu tô falando assim porque já são 1h35 da manhã, já tá bem tarde E a galera aqui tá dormindo, entendeu? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e é isso, tamo junto, falou Tu juntou? Tu juntou, viu, tipo, viu? Eu tenho o Valkyrie, se você gostou Ah, então Eu não consigo Ah, não, não vou de Valkyrie, não Quanto tempo que eu não falo com o Igor Gamer 4 no Gertenshop Mas, tipo, um dos gols dele foi o Carlos que fez, só que o Carlos saiu Eu vou ficar na bomba aqui Eu vou ficar na bomba aqui Um lugar pra força E pode ser um lugar aí, baby É o, a, a Twitch aqui Ah, mano Quase que eu tirei um cara do time Ai 97 balas e destruiu o drone Nossa, já? Beleza, matei ninguém com essa 4 Mano, na moral, eu tenho muito medo da galera, de eu sem querer matar alguém do meu time Eu já matei uma pessoa do meu time sem querer Ah, meu Deus Deixa na direita Eu vou Quando eu comecei a atirar Eu tenho uma Blackbird Boa, rapaz Vai em que? Não, eu vou ir de Jacal, eu acho Não, Jacal não Toma, tem... Que jogo tanto em dia digital? Nada É o sombrio CG Eu tô só Ah, tu foi difícil Hoje É, mas é melhor pra nós Você pode ver que eu conheço muito bem o mapa, né? Acabei em um lugar sem saída Destruí a câmera Ai, Jesus Matei alguém! Olha eu! Olha eu Ah, pegaram o Pussy Sabe o que significa Pussy em inglês? Caralho Ai, ai, ai Não é que meu pé prendeu no tapete aqui Aí deu agonia E se alguém passar aqui Merece um prêmio Tem um drone Ah, é arrombado Volta aqui, seu bol Ah, não? Ok Ativa sozinha Ou a pessoa tem que colocar Coloca essa 4 aqui Aí o inimigo ele passa por perto Ela ativa sozinha? Ativa sozinha Ah, então beleza Os caras me mataram Ih, do nosso time Ai, eu tô com medo Vou ficar do teu lado Que tu quer Porque tu apoiado Cada tempo que se passa Mas a gente morre Ah Susto, infeliz Eu matei alguém! Eu matei alguém! Morri Morri Que isso? Deixa eu de acho 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 Não, não, não Ai, ai, bugou Eu tava jogando com o Ivan e Eric Um x1 Daí, tipo Ele Eu fui jogar um x1 com ele Eu fui de tweet Pra ver Porque eu nunca tinha jogado de tweet Fui testar a tweet Daí Eu nem vejo o cara direito Eu dou um tiro Eu mato ele no headshot E daí o cara sai O cara sai e foi jogar Minecraft, mano Eu fui lá na party dele Na minha party, quer dizer Quer dizer, eu fui na party Eu vi que ele tava jogando Minecraft Eu sempre destruo essa bomba Ok Ai, Berg Opa, tem gente ali Ok, ok, ok Matei um Matar, 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 chama, merda Matar, 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 matar Último é o Bandit Ah, mano O cara nem, eu nem vi o Bandit direito, mano Esse aqui é um dólar e poucos Olha só o Igor Ai, quase que o cara me mata Matar, Jesus Cristo Olá Tudo bem, cabelo Hum, eu vou desenhar uma coisa também Não, eu vou desenhar uma coisa também Não, eu vou desenhar uma coisa também Nossa, o Igor fala no computador Ele voou Pronto Pronto Ai, tá criado na janela Fui eu que ia abrir É só pra eu morrer, né E eu pensando que tô de Capcom Eu fui apertar Ai, eu vi, eu vi o Pulse O Pulse não, cara Sei lá que diabo é isso Matei Twitch Eu tirei a metade do vidro da Ash Ali um, ali um, ali um Ali Eu marquei o cara mais de 20 vezes Não é possível que você não matou ele Ali o cara, véi Não Eu tô em primeiro? Não Não acredito que eu tô em primeiro lugar Ai, Jesus Igor é X, mas eu vou ver se eu acho ele Ai, Jesus É só você detectar o meu pinto Ai, tá no outro Bomba Fudeu de vez Cadê, 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 cadê Cadê o cara, cadê o cara Ai Mas de onde? Atacar Gente, deixa eu ir de Ash Que eu sou bom de Ash Acho que todo mundo é bom de Ash Nenhum Vamos lá. Pelo menos eu tô melhor, não é você, que você tem o primeiro lugar no time, por incrível que pareça. Eu achei. Ah, tá. É porque ele fala o seu drone, aí eu fiquei tipo, ah. E aí, eu fiquei tipo, ah, tá, tá, tá. E aí, amigo, detectado lá fora, olha lá o cara, olha lá o cara, olha lá o cara. Ah, Jesus. Buguei! Buguei! Desbuguei. É aqui embaixo, buguei, que eu não recebo. Aham. Ah, tá, aqui tinha uma escada. Não tem nada aí, eu já olhei sem querer, mas olhei. Ai! Em cima da escada, em cima da escada, em cima da escada. Ah, não. Filho da puta, eu vou comer sua mãe, seu arrombado, filho da puta do caralho. Mano, na moral, que arrombadão esse cara. Ali! Ai, que vontade de ir pra praia. Não passou. Ah, o que importa é que eu fiquei em primeiro no time. Por que que eu não fiquei em primeiro no time? Mano, eu matei cinco. Por que que eu não fiquei em primeiro no time? Eu matei cinco, mano. Eu matei fucking cinco pessoas. Eu tive duas assistências que nem você. Eu morri as mesmas coisas que você. Mano, você saiu do escadão? Não. Não. O que é isso?